Pra me derrubar vai dar muito trabalho, pode balançar e empurrar que eu não caio Empurra com força, empurra de lado, a galera me leva, não fico parado Pra me derrubar vai dar muito trabalho, pode balançar e empurrar que eu não caio Tá legal, tá legal, quero que todo mundo joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, todo mundo Um, dois, vai que vai que vai, empurra, 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 empurra Tem que a parada... Balança, 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 balança E o povo vai sacudir Tem que a parada... Segura aí, segura aí, segura aí Joga a mãozinha pra cima todo mundo Joga a mãozinha pra cima todo mundo Quem for amigo se abraça Quem for amigo se abraça Atenção baratinha Cheguei, hein? No três eu quero todo mundo pro lado e pro outro Vem, 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 vem Um, dois, um, dois, três, aí Empurra, 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 empurra É que a parada é dura Balança, 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 balança Rosalina Segurou, segurou Vira todo mundo pro lado de lá Vira todo mundo pro lado de lá Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha Joga a mãozinha pra cima todo mundo Joga a mãozinha pra cima todo mundo Quem não for pro lado de lá vai morrer amanhã Um, dois, um, dois, três, aí Empurra, 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 vai Vai, vai, vai Corre, empurra, empurra, empurra É que a parada é dura Só dança, balança, balança Pra me derrubar, vai dar muito trabalho Pode balançar, empurra, que não cai Empurra, 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 empurra Empurra com força, empurra de lado A galera me leva, não fico parado Empurra, empurra, empurra Pra me derrubar, vai dar muito trabalho Pode balançar, coisa linda É, pê, tabaio Empurra com força, empurra de lado A galera me leva, não fico parado Segura aí, segura aí Pra trás, pra trás Pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás Pra trás, pra trás Bota a mãozinha na cabeça todo mundo Bota a mãozinha na cabeça todo mundo Chão, 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 chão No chão, vai! Chão No três eu quero todo mundo pulando Olha o som Um, dois Vai, 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 vai Empurra, empurra, empurra É, tá Empurra, empurra, empurra Bidade pra parar Tenho alguém ali Chora cavaco que eu já vou descendo no meio da multidão O que é Brasil? Vai, 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 vai Joga baixinho aí, joga baixinho aí Cadê o gritinho das minhas mulheres? Cadê o gritinho das minhas meninas? Tem mulher solteira aí? Ah, que coisa gostosa Cadê o gritinho dos homens? A torcida do Flamengo tá aí Chora, cavalo, que eu já vou nascendo no meio da multidão Quebra, ilegal, quebra, ilegal, quebra, ilegal Quando a galera pedir pra meu cavalo chorar Eu vou amando essa massa difícil de segurar Da coragem que passa no meio da multidão É batida do gueto, batida pra mandar Quando eu voltar, você joga Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha Quando eu pedir pro meu povão Solta na voz o peito do fundo do coração Chora, cavalo, que eu já vou nascendo no meio da multidão Segura aí, segura aí, segura aí Quem é da favela, dá um gritão Quem é da favela, dá um gritinho aí Cabelo branca, atitude, cabelo trancado É estilo, é estilo, é estilo É estilo, é estilo da rapaziada É estilo Retro barro branco, a furosu Da limpeza, cabelorinha Cabelo branca, atitude, cabelo trancado É estilo, é estilo, é estilo É estilo, é estilo da rapaziada É estilo Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha Pra cá, pra lá, pra cá Um, dois, um, dois, três, vai Larga o dread, larga o dread, larga o dread Larga o dread, larga o dread, larga o dread Larga o dread, larga o dread, larga o dread É estilo, é estilo, é estilo da rapaziada É estilo, é estilo da rapaziada Tô se desenhando na cabeça, magnitude com medo Eu com cabelo black, me sinto tanto é estilo É estilo, é estilo, é estilo da rapaziada É estilo, é estilo da rapaziada É estilo, é estilo, é estilo da rapaziada Larga o dread, larga o dread, larga o dread, vai Larga o dread, larga o dread, larga o dread, larga o dread Larga o dread, larga o dread, larga o dread, invete Segura, segura, segura Joga as duas mãozinhas pra cima no hang lose Faz o hang loss em cima Quem tá feliz, joga a mãozinha, bracinha e faz o hang-lose Um, dois, um, dois, três É na moral, na moral Não me pegue, não me toque, eu digo É na moral, na moral É na moral, na moral É na moral, na moral Não me pegue, não me toque, choque É na moral, na moral É na moral, na moral É na moral, na moral Eu já falei, tô falando, o gelão é barril do branco Eu já falei, tô falando, o gelão é barril do branco Eu já falei, tô falando, o gelão é barril do branco Eu já falei, tô falando, o gelão é barril do branco Eu já falei, tô falando, o gelão é barril do branco Vai, 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 vai E lá vem, lá vem, ela vai, 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 vai Segura aí, segura aí, canta comigo Sou, sou vida louca Pode ser mais alto Eu sou, sou vida louca Eu quero a torcida do Flamengo cantando alto comigo assim Sou, sou vida louca Meu pagode é massa Sou, sou vida louca, vocês Quando o monte tá passando, a favela vem atrás O porro todo vai, o porro vai Quando o monte tá passando, a favela vem atrás O porro todo vai, o porro todo Eu sou, sou vida louca 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 Vida louca não há liberdade Bicho solto pra eternidade Na favela da rua tem que ser ligeiro Pega a visão, traz só vem de homem covarde Alemão vem em toda cidade Cê bata de frente é aquilo mesmo A sorte do dinheiro não me buga cheio Quando o monte tá passando, a favela vem atrás O porro todo vai, o porro todo vai O porro todo vai, o porro todo vai O porro todo vai, o porro todo vai Quando o monte tá passando, a favela vem atrás O porro todo vai, o porro todo vai Segura, canta, canta! Sou, sou vida louca Sou, sou vida louca Sou, sou vida louca Oi!